E aí, galera! Beleza? Fê Batista aqui! E bom, galera, estamos aqui com mais um vídeo de jogo de terror! E hoje estou trazendo aqui para vocês, galera, Beware! O jogo de perseguição de carros! E bom, gente, estamos passando aqui perto da usina! Vamos já ficar preparados para a galera vir atrás da gente! Ai, meu Deus, eu vou bater! Ai, meu Deus, bati! Ok, calma, cadê? Olha lá, olha lá, o trabalhador me viu! O trabalhador está saindo! Será que eles vão vir atrás de mim, galera? Eu vi que ele foi para a porta! Ok! E aí, meu querido, vocês vão vir atrás de mim? Beleza, eu vou dar uma acelerada aqui para já pegar um impulso, galera! Eu não sei se eles vão vir atrás de mim! Não? Ué! Que estranho, galera! O cara me viu, mas decidiu não vir! Perfeito! Beleza, beleza! Mas ok, galera! Bom, como vocês sabem, Beware é um jogo cheio de mistérios, cheio de coisa diferente, cheio de coisa bizarra! E que nem isso aí, foi uma coisa bizarra! O cara me viu, mas decidiu não vir atrás? Estranho! Mas beleza, galera! Bom, o objetivo do vídeo de hoje é a gente descobrir novos mistérios aqui do Beware, porque eu estou utilizando uma versão mais atualizada, que é a versão do Patreon do Beware, ou seja, eu meio que paguei para ter essa versão, e é uma versão mais atualizada, até porque parte do jogo dele, ele deixa de graça para a galera, e eu decidi ir lá e dar uma ajuda para ele, então eu estou no Patreon dele, e como membro do Patreon, eu tenho as versões mais atualizadas do game. Então, que nem eu estou jogando na versão 6, e normalmente eu acho que a gente jogaria na versão 1. Então, teve 6 updates aí que a gente está jogando aqui dentro desse jogo. Mas bom, gente, o que o criador falou é que tem muitos mistérios nesse jogo, muita coisa diferente, muitos NPCs, não tem só um mistério lá da Granny que a gente viu, aliás, se você não sabe da véia da Granny aqui desse jogo, clica no cardzinho aqui para você dar uma olhada, e ai meu Deus, quase que eu caio da ribanceira, e ok, que susto, pensei que eu tinha visto uma luz, mas beleza, gente, vamos explorar um pouquinho a cidade, ver se a gente consegue encontrar alguma coisa bizarra, porque como a galera não vê atrás da gente, a gente consegue andar livremente pelo mapa de Beware, e isso eu acho que é uma coisa boa, galera, porque aí a gente pode explorar, ai meu Deus, regiões que a gente não foi, ai eu fui para a água, não, mas está tudo certo, está tudo certo, voltei para a estrada, voltei para a estrada, está tudo certo, está tudo certo, lembrando, gente, precisamos tomar cuidado para não morrer batendo muito forte, temos que tomar cuidado para não bater o nosso carro, e quebrar ele, e também não entalar na lama, que é uma possibilidade aqui desse jogo, galera, então, vamos tomar cuidado, dirigir seguramente, e beleza, estou seguindo aqui essa estrada, vamos ver para onde que essa estrada nos leva, até porque eu nunca explorei muito, ai meu Deus, ai, 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 ué, que luz é essa? Que luz é essa? O que é isso aqui? É um carro, galera, é dois carros, eu vou junto com eles, mas o meu carro está entalado, vamos, carrinho, vamos, está tendo uma perseguição ali, tem dois carros ali, eu não sei o que são, mas eu vou atrás deles, galera, eu vou atrás desses carros aí, eu vou atrás deles, ai meu Deus, ai meu Deus, será que eu vou conseguir alcançar, galera? Eu nem estou conseguindo mais ver a luz deles, estou vendo só um pouquinho, olha lá, eu vi uma luz repentina, cadê os carros? Cadê amigões? Amigos de carro? Amigos de corrida? Cadê vocês, amigos? Eu vi vocês por aqui, amigos, ai meu Deus, eu vou bater, corre, quase que a gente bate, galera, mas que estranho, galera, que carros eram aqueles? Porque, os únicos carros que eu já vi nesse Beware, é ou os carros parados, ou a galera que vai atrás da gente, e não era nenhum dos dois, galera, eram dois carros andando, eu não sei se eles estavam juntos, se eles estavam fugindo, ai meu Deus, se eles estavam fazendo uma corrida, sei lá, se eles eram amigos, poxa, eu queria ter um amigo de corrida aqui, e bom, nada da luz deles, hein galera, que bizarro, viu, bizarrão, bizarrão, bom, eu estou entrando aqui numa floresta, não sei se essa daqui é a floresta da Granny, mas a gente está na floresta, vamos ver se a gente acha alguma coisa, se acontece algo bizarro, é bom a gente ficar de olho também nas luzes, galera, para ver se tem alguma fonte de luz, se tem alguma coisa se mexendo, é sempre bom a gente ficar de olho nas luzes do jogo, galera, então, eu vou dar uma exploradinha aqui, qualquer coisa, eu volto, beleza, galera, o que que é isso aqui, olha, é uma, é uma divisória, olha, vários carros batidos, será que a gente chegou no limite do mapa, mas olha, olha o tanto de carro por aqui, galera, e o tanto de luz também, que luz é essa aqui, tá, curva, beleza, tá, isso aqui parece meio que um estacionamento, mas por que que, por que que a galera estava tentando sair daqui, e pera, tem uma coisa aqui nesse carro, não, que bizarro, galera, e tem uma cancela ali, será que a gente teria como passar, pera, é os carros, galera, é os carros, é a dupla de carros, olha lá, olha lá, olha lá, eles estão, eles estão em uma perseguição, olha lá, eu vou atrás deles, eu vou atrás deles, eu vou atrás deles, normalmente não é esse carro preto que vai atrás da gente, galera, tá, calma, 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 liga isso aqui, beleza, para dar aquela limpada, eu vou atrás deles, galera, eu vou atrás deles, eu vou tentar ajudar, eu vou tentar bater no carro preto, se eu conseguir, galera, que aparentemente eles estão, o carro preto está perseguindo a galera, beleza, vem, 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 eu vou bater nesse carro preto, é agora, galera, vamos, velocidade máxima, carro preto, sai daqui, vai, 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 eu estou te ajudando, meu filho, estou te ajudando, meu filho, vai carro preto, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, ok, estamos vivos, olha a música, bate nesse carro, beleza, ai meu Deus, eles saíram do carro, ai meu Deus, eles estão vindo para cá, sai, 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 acelera galera, acelera, ai meu Deus, eles vão me matar galera, acelera, acelera, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai, 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 beleza, ok, pera, eles destruíram aquele carro, eles, ó, o barulho é esse, é o meu carro? Eu não sei, deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar, calma, eu quero ver o que aconteceu, o barulho é esse? parece que tem um barulho na esquerda, ok, ó, aquele é o carro deles, galera, será que como o carro tombou, ele não consegue acelerar? E é esse o problema? Deixa eu dar uma ajuda, sai daqui, ok, ai meu Deus, eles estão começando a quebrar aqui meu carro, dá licença, dá licença, meus fi, dá licença, meus fi, meu Deus, eles são doidos, galera, eles são doidos, acelera, acelera, ai meu Deus, eu não tô vendo nada, eu tô, eu fui morto, eles me mataram, filhas da mãe, bom galera, voltei aqui, vamos ver se eu consigo voltar lá naquela região, e meu, que coisa doida que aconteceu, ai meu Deus, que coisa doida que aconteceu, galera, porque normalmente, aqueles carros perseguem a gente, mas eles estavam perseguindo outro carro, por que será? Por que não tava perseguindo eu? Queria que me perseguisse, filho, mentira, não queria não, porque eles são muito fortes, mas beleza, eu vou voltar lá pra aquela região, pra ver se a gente consegue ver alguma coisa, entender o que mudou, vamos ver se eles vão perseguir a gente, eu vou passar do lado da hidrelétrica, pra gente avançar, então vamos ver se eles vão atrás da gente, ou se eles vão tá atrás de outro cara, né, porque vai que eu não sou o cara que eles querem, mas beleza, tamo chegando aqui, beleza, já vai passando pra cá, ai meu Deus, eu sempre bato aqui, e aí meus fi, bom, beleza, eles não vão vir atrás de mim não? Aí galera, eu acho que eles estão, atrás do outro cara mesmo, viu, que doido, então por isso que eles não estavam perseguindo a gente, porque eles estão, eles estão por aí ó, estão por aí, beleza galera, eu já tô vendo as luzes, eles estão pra cá, pega o segundo carro, pega o segundo carro, eu vou bater direto no segundo carro, vem carrão, toma, a gente se matou galera, não, mas foi uma batidinha leve, nem foi uma batida tão forte galera, eu só, eu só chambrei neles, poxa, eu não pensei que era, que o meu carro era tão forte assim não galera, bom, vamos voltar lá pela terceira vez, mas vocês viram, eles estavam atrás do outro carro, você viu que até o carro tava um pouco mais pra frente, e eu consegui dar uma chambrada assim, mas não foi o suficiente galera, na realidade, eu acho que foi mais forte do que tudo, ai meu Deus, rodei aqui, beleza, se não me engano é pra esse lado galera, eu sempre erro o caminho inicial desse jogo galera, não sei porque, tem tanta curva, tanto caminho, que eu fico confuso gente, não, mas eu acho que é pra cá mesmo, é, é pra cá, mas meu, que coisa bizarra galera, que coisa doida né, porque, eu pensei que a gente poderia bater neles, então, eu vou tentar bater de uma outra forma, não frente retão, até porque, a gente não tava tão rápido né, pra morrer numa batida só, isso que eu achei estranho galera, mas beleza, vem, passa por aqui, ok, ó, 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 caraca, eu sou o rei do drift galera, nem bati, e eles não vem atrás mesmo, que doido, mas, eles vieram de lá né, então eles não saíram aqui de trás, hum, interessante, bom, vamos ver se a gente consegue essa revanche aí com eles, ver se a gente consegue dar uma batida neles, porque aí seria legal hein, eu queria destruir o carrão deles, que eu acho que é possível galera, bom, então eles estavam mais ou menos por aqui né, porque quando eu tava aqui, eu consegui ver a luz deles, bom, vamos devagar, vamos tranquilinho, uma hora eles aparecem, aquela luz não é deles, beleza, nada atrás, ok, nada na frente, uma hora eles vão aparecer galera, uma hora eles vão aparecer, talvez depois desse ponto aqui, bom, eu vou ficar de olho aqui nas luzes, eu também não sei se eles podem vir de trás, da frente, eu na realidade não tenho ideia galera, esse jogo é muito, é muito misterioso galera, é muito mistério pra mim, galera, 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 eu acho que eles estão vindo galera, acabei de ver uma luzona, acabei de ver uma luzona, eu vou na direção deles, eu vou na direção deles, beleza, vem primeiro carro, vem primeiro carro, eu vou em bicar, ah, eles já estão meio parados, calma, vai, perfeito, 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 não, 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 meu Deus amigo, eu não quero bater em você, eu quero bater no outro, beleza, eu não sei se eu vou atrás dele, beleza, bora, 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 agora eu consigo, bate nele, ai meu Deus, vai, 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 aí, liga o parabrisa, liga o negocinho, limpador, eu esqueci o nome, vamos, 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 vamos atrás desses caras, galera, vamos atrás desses caras, onde será que eles vão, beleza, opa, segura, bate nele, pão, beleza, batemos, ok, tá, vamos, 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 ele tá batendo na gente também, meu Deus, ó, o carro tá doido, galera, o carro tá querendo subir, e aí, fio, bom, fio, ai meu Deus, eu não tô conseguindo, deixa eu virar aqui, deixa eu virar aqui, deixa eu virar aqui, e aí meu querido, tá tudo certo, tá tudo certo com você, eu quero ver sua cara, fio, eu quero ver quem é você, por que que eles estão atrás de você, homem, hein, homem, mulher, por que que eles estão atrás de você, fio, diz pra mim, ele morreu, galera, eu não sei, eu não consigo ver o rosto desse homem, fio, fio, será que ele morreu, homem, ei, acorda aí, fio, acorda aí, isso aí, acorda, fio, e aí, é uma véia, parece a véia, não parece, eu vou atrás dela, vou atrás dela, galera, vou atrás dela, diz aí minha querida, pra onde você tá indo, fio, pra onde você tá indo, homem, ó, tô tentando a comunicação aqui com ele, ele tá fugindo de mim, por que que ele, fala comigo, homem, não foge de mim não, fala comigo, eu não sou inimigo não, eu ajudei você, homem, eu ajudei você, será que ele vai me levar em algum lugar, calma galera, tomara que sim, viu, tomara que sim, eu vou seguir ele galera, vou seguir ele, ai meu Deus, o difícil é manter, seguindo ele galera, porque ele é muito rápido, fio, e qual é a coisinha eu vou bater, e ele, provavelmente não vai, ai meu Deus, ai meu Deus, beleza, vem, ok, ai, 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 olha aí, eu falei que eu ia bater, homem, me espera homem, eu não acredito, eu salvei a sua vida garoto, por que você foge de mim, poxa galera, olha aí, é assim que as pessoas retribuem, viu, é assim que elas retribuem, ué, ficou meio clarão aqui, ai meu Deus, não, agora eu não sei pra onde que eu vou, o homem me abandonou, o homem me abandonou galera, eu dou a minha vida pra ele, porque eu já morri uma vez, tentando salvar ele, e agora ó, tô entalado, pera, por que aquele carro tá parado ali, calma, eu tô entalado, ai, tem um carro ali parado, será que é ele, ô homem, ajuda aqui fi, tem alguém ali, tem alguém ali, me ajuda aí, ele tá parado, por que que ele tá parado, você tá vendo galera, que ele tá parado, o carro, vai, eu não consigo, eu não consigo, alguém ajuda aqui, alguém ajuda, eu não consigo sair desse buraco, ô buraco, não dá galera, não dá, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui, eu espero que você tenha gostado, se você curtir, quer que eu traga mais beware, não esquece de deixar o seu like, opa, eu não tô entendendo aquele carro galera, mas bom gente, até o próximo vídeo, não esquece de deixar o like, e não siga carros na rua, tá, principalmente se eles estiverem envolvidos, numa perseguição, valeu, até o próximo vídeo, e tchau, valeu,